Meu nome é Tamires, eu tenho 26 anos, eu estou em Dublin há mais ou menos um mês. Eu escolhi vir pra cá em Dublin por estar na Europa, por eu ter a oportunidade de conhecer outros países, pela facilidade de um brasileiro ter de vir pra cá. O objetivo principal dessa viagem é pegar o inglês, porque no Brasil eu sou formada, me formei no ano passado, sou engenheira civil, e em procura de empregos melhores, em grandes e importantes empresas, um item essencial é o inglês fluente. Eu senti uma diferença, sim, em relação de colocar em prática o inglês, porque no Brasil, quando eu fiz as aulas, eu ficava muito baseada naquilo que estava em sala, eu não conseguia fixar o inglês na minha cabeça, assim, quando eu saísse. O legal de morar com o estrangeiro é você forçar, você se comunicar, você fazer uma amizade, você entender o inglês não só de quem é nativo, mas também de quem é de outro país. Então, aos poucos, eu vou acostumando e vou entendendo o que eles estão falando. Eu acho isso legal por quê? Porque eu penso que no ambiente de trabalho, eu vou entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, digamos assim. Então, eu não tenho que ficar baseada somente num sotaque, e sim entender o contexto e outras nacionalidades. O motivo que a gente fez de poder escolher a SES foi que eles têm uma política de colocar poucas pessoas da mesma nacionalidade na sala, justamente para você forçar a se comunicar, forçar a conhecer outras pessoas, e isso que eu achei bem bacana, e também por estar localizado no centro da cidade. Os professores, assim, são ótimos. Eu tenho aula com duas professoras, elas são super animadas, comunicativas. O jeito que elas ensinam é muito bom, eu consigo entender, elas conseguem passar mensagem, e sempre forçando você a se comunicar, você entrar nesse ritmo de estudo. As aulas são no período da manhã, então os alunos provavelmente ficam um pouco sonolentos, e elas são agitadas e sempre fazem a gente prestar atenção, ficar animado mesmo para poder estudar. Legenda Adriana Zanotto